Companheiros e amigos do nosso movimento, pessoal do Flamengo Resolvi gravar mais um vídeo hoje, final de domingo Porque recebemos aqui a nota oficial do Flamengo O Flamengo tenta encontrar o norte, o gabinete de crise E ele diz aqui a nota oficial do Flamengo Nota oficial do clima de regate do Flamengo Por comunicação, Flamengo, 10 de 2 de 2019, 5 e 15 São 8 horas, eu estou gravando esse vídeo, deve entrar mais tarde aí Diz a nota, abre aspas O clube de regata do Flamengo, sob nova administração desde o dia 1 de janeiro Cujo gabinete de crise segue funcionando nesse domingo 10 de 2, na sede da H, vem prestar os seguintes esclarecimentos Sobre assistência às famílias O Flamengo gostaria de reiterar que independentemente de qualquer investigação Vem prestando todo o amparo às famílias dos atletas Vitimados pela tragédia ocorrida no centro de treinamento Assim como nos referidos Assim como aos feridos e sobreviventes Vou fazer uma observação em breve aqui Neste momento O clube de plano assume o compromisso de manter a remuneração paga aos atletas vítimas dos cênis Sem qualquer prejuízo de outras ações adicionais de apoio que estão sendo implementadas Estamos empenhados prioritariamente em amparar as famílias de forma material, moral e psicológica Para além das questões legais está obviamente o bem-estar de todos O clube de regalo do Flamengo não chegou a patamar de destaque do esporte mundial Voltado às custas dos seus atletas ou eximindo-se de responsabilidade E a nação rubro-negra reconhece isso 2. Sobre os módulos habitacionais Cabe informar que o Flamengo detém contrato vigente de locação de alojamentos modulares Módulos habitacionais Com a empresa NHJ do Brasil Que é reconhecida como a pioneira de uma das líderes do mercado A referida empresa detém todas as certificações exigidas Pela geração brasileira Especial ISO 9001 E os módulos habitacionais utilizados pelo clube atendem a todas as exigências As normas NR18 e NR24 Vale ressaltar Que representantes da empresa NHJ Em reunião realizada na manhã deste domingo Na saída da gás Esclareceram que o poliaterano Utilizado entre as chapas Poliaterano utilizado entre as chapas Metálicas não é propagador de incêndio Por ter característica auto-extinguível 3. Sobre a manutenção dos aparelhos do ar-condicionado A empresa Coman Refrigeração Limitada Escrita sobre o CNPJ Tal Realizou no último dia 5 de fevereiro A manutenção preventiva de um dia de seis aparelhos de ar-condicionado Estará no alojamento modular Utilizado pelos atletas da categoria de base do clube atendem a Flamengo Nos termos do contrato de prestação de serviço Firmado em 1º de agosto de 2013 Atualmente com prazo de vizência Até 31 de agosto de 2019 Todas as demais questões serão tratadas No momento oportuno Com as autoridades competentes Qual o Flamengo já vem abordando Esta é a nota oficial Tá certo? Eu quero lembrar que nós Do movimento Flá Tradição Também fizemos a nossa nota oficial Mas adiante O 8 de fevereiro Eu vou guardar isso tudo Dando total apoio E pedindo ao clube que fizesse Desse prioridade às vítimas Nada mais óbvio E fizesse Essas providências Entre outras A nota é só de solidariedade E nós estamos Ainda nessa linha E por isso eu estou gravando esse vídeo Porque é muito pouco Essa nota oficial do Flamengo O gabinete de crise está perdido Está perdido Eu quero ressaltar também Que ontem Saiu aqui a Matéria Do Rodrigo Matos Quer dizer O Flamengo não merece ser linchado Mas precisa começar a responder Algumas perguntas Aí ele faz as críticas aqui Que no primeiro Ao meio dia de sexta-feira O presidente Rodolfo Landí Faz um pronunciamento rápido Emocionado E pouco esclarecedor Havia pouco tema Mas bastava ele dizer Que não podia responder Alguma outra questão A tarde a prefeitura do Rio Já divulgava várias informações Que haviam irregularidades no CT Um dia depois o CEO do clube Reinaldo Bellucci Admite o pronunciamento Do questionamento E que precisava legalizar o CT Então Há uma nota também do Rodrigo Matos Dizendo que a diretoria Senhores Eu já conversei Hoje pela manhã Depois dos nossos vídeos E nós Vocês viram que Através da nossa coordenação A gente Fica todo mundo ligando E você acaba sendo uma pessoa Que todo mundo liga E manda mensagem E pede pra falar alguma coisa O James Consul Lá do Rio Grande do Sul Me mandou várias matérias Que saíram no Zero Hora Nos Twitter Parabéns James Obrigado aí pessoal Do 12º Pelotão O pessoal de Campos Cida Jovem de Campos Mandou Os sócios Alguns sócios Até ex-presidente Eu conversei com dois Tá certo? Que interagiram com os vídeos Que eu mandei Interagiram Senhores Essa nota oficial Do Flamengo Mostra Nos deixa preocupados Tanto que eu não ia gravar Mais vídeos hoje Mas aí Essa nota oficial Do Flamengo Nos deixa preocupados Eu fiz até uma observação Porque Estão escondendo A presidência do Flamengo Que precisava Dar um pronunciamento Firme De uma vez só O Flamengo não é pra ficar Toda hora indo na impressa Ele tinha que Através da sua equipe O seu pronunciamento Dar uma Uma coisa melhor do que isso Melhor do que Nós queremos defender o Flamengo A instituição Tô vendo aí a mobilização Quero dar meus parabéns A esse rapaz aí O paparazzo O papa Tá ali na linha de trincheira Defendendo o Flamengo O blog Ser Flamengo do Túlio Outros blogs E já tem Senhores Amigos Companheiros Que conhecem o Flamengo Como a gente conhece Longa data Longa data Vardê a idade Meus amigos Pessoal da diretoria Vocês estão perdendo Estão perdendo a bússola Estão perdendo a bússola E o norte E em breve O maior inimigo Da diretoria atual Vai ser Uma coisa chamada Fogo Amigo Fogo Amigo Virá Que já me disseram Que daqui a pouco O Fantástico Vai fazer uma matéria Aí eu vou assistir E tal Eu deveria até gravar Depois da matéria Do Fantástico Mas eu tô me antecipando Porque fiquei muito preocupado Com essa omissão Da diretoria E essa frieza De dizer Estamos atendendo as vítimas Já disse no outro vídeo As providências Sugeridas Sugeridas Ninguém vai depois dizer Que foi o Flamengo A tradição Foi o Capitão Ninguém vai falar isso Faz o que quiser Mas não se omite Faz o que quiser Mas não se omite Porque Já são 40 dias De administração Rodolfo Landim São 40 dias Já E Em novembro Foi feita a inauguração Do CT Com champanhe Caviar Pra poucos Nem Pouquíssimos Convidados Assim da elite Para inaugurar O novo módulo Os garotos vão ficar aqui O profissional vai ficar ali Pra na campanha Serviu Quando passa o serviço Como diz a nota 31 A nota aqui É capciosa Porque ela Quando Lembra Que todo mundo sabe Que a administração É todo o clube Dia 1º de janeiro Já está dando a entender Que não quer conversa Com a administração anterior Coisa que nós No Flamengo Estamos pedindo Para ter uma paz Dentro do Flamengo Até mesmo Com o ex-presidente Mello É Que Nós O maior adversário Do presidente Mello Fomos nós Não foi nem o Landinho E aí Nessa hora Nós não vamos bater no Mello Não vamos bater no Não vou Não vou bater nem Porque é isso É que é isso rapaz Aí eu já estou sentindo Aqui Que há um preparo Que quando vier O japonês da federal Quando for bater na porta Do Flamengo Nós vamos querer Ou prender o cara Do laudo Porque o laudo Do ar-condicionado E do container É que nem aquela empresa Que tem um nome Engraçado Aquela É mais que dois caras Lá de Brumadinho Tuvu Sutu Eles vão querer ir Nesse cara Do ar-condicionado E do container No primeiro momento Em seguida Eles vão nos dirigentes E depois Vão arrebentar Com o clube Com ações milionárias E aqui o mais importante Também Porque a nota Não convoca Os poderes do Flamengo Porque os poderes Do Flamengo Tem que saber Qual vai ser O provisionamento Orçamentário Nós temos aí Uma equipe econômica Muito boa Não vai dar nem Já está estudo Meus 10 minutos Eu vou fazer mais um vídeo Pessoal Vou fazer mais um Já vai dar uns 10 minutos Eu vou fazer um 2 Aqui Tá